Ha 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 Esse dia a gente acorda assim de saca, muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim assim Eu saio com o Léo, o Edgar e o Dênis, vem o Sandrinho, rouba onde é Fuma quatro por quatro, a gente soa, um oxe energético quanto a mulher voa Doe o bagulho, tá sério, vai rolar o ar do velho Só lina, só reclama, mentira, sua paz Ela é chata demais Procura a profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, tica, tica em cima de mim Assim, doidura que depois é até o fim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Fica tá que delícia O bagulho tá sério Sabia esses dias que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia...